O céu aguarda os santos, os santos que amaram, os santos que amaram, os santos que fazem amor. Que a santidade é amar, Jesus, que a santidade é amar, Jesus, que a santidade é amar. Jesus crucificado, dá-me o Teu Espírito, ensina-me a Te amar, ensina-me a Te amar. Jesus crucificado, dá-me o Teu Espírito, ensina-me a Te amar, ensina-me a Te amar. O céu aguarda os santos, os santos que amaram, os santos que fazem amor. O céu aguarda os santos, os santos que amaram, os santos que fazem amor. E a santidade é amar, Jesus. E a santidade é amar, Jesus. Jesus crucificado, dá-me o Teu Espírito, ensina-me a Te amar, ensina-me a Te amar. Jesus crucificado, dá-me o Teu Espírito, ensina-me a Te amar, ensina-me a Te amar. Jesus crucificado, dá-me o Teu Espírito, ensina-me a Te amar, ensina-me a Te amar.